E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal JPGames, eu sou o João Paulo e hoje eu vou trazer aqui algumas coisas, alguns avisos, algumas novidades, alguns agradecimentos primeiramente eu queria agradecer aos 400 inscritos aí, né? Tipo, valeu aí chegar nessa marca, vamos em frente, o canal tá crescendo aos poucos, mas vamos lá, né? Eu tô fazendo isso aí de boa, de coração e tal, então deixa aí seu like, se inscreve aí no canal já pra ficar por dentro aí das novidades do game, né? Eu vou ficar fazendo vídeos apenas de Marvel Torneio de Campeões, né? Então eu espero que vocês gostem. Bom, pra comemorar esses 400 inscritos, eu tava pensando em fazer o seguinte, Toda vida que eu conseguir uma marca simbólica no YouTube, seja de 400, 500, 600, 1000, eu vou mostrar como é que tá a situação da minha conta, né? Aí pessoal, como vocês podem ver, tá aqui a minha conta, né? A frente da minha conta. Vamos mostrar aqui pra vocês, eu tô com 271k, né? De avaliação. O meu herói principal aqui seria o Hulk. Aí a gente tem aqui de destaque, né? O Star Lord, 4 estrelas, a Vampira também, né? E o Pantera Negra, né? É bom ter sempre um de cada tipologia, né? De cada tipo pra você ter uma diversidade, né? No seu inventário de heróis e você ter várias possibilidades, né? Uma questão do inventário, principalmente em relação aos catalisadores. Agora eu tô tendo um pouquinho mais de tempo, eu tô juntando aqui alguns catalisadores aqui pra vocês e tal, pra mostrar aqui. Tô juntando basicamente, fazendo esses eventos diários aí, né? De catalisadores. Eu comecei agora, semana passada, já gastei, já upei muita gente, né? Então aqui no detalhe, vocês podem ver os meus catalisadores de 4, né? De grau básico, eu tô pegando, tô com 6 até agora, eu tô pegando de todo o jeito que puder fazer, né? Ou fazendo aquela arena durante a semana, ou comprando lá na Glória, né? Com aquela moedinha, né? Nova, né? A Glória. Deixa eu ver aqui. Também vai ter o login, teve o login agora diário, né? Esse último login aí de semana, né? Evento semanal. Teve um catalisador de grau 4, né? Então tá ajudando bastante. A missão de aliança também veio como premiação um catalisador de grau 4 básico. Então eu tô podendo juntar de forma rápida esses catalisadores. Os específicos, né? Os de classe, eles estão vindo aos poucos, né? Mas tá desenrolando e tal. A gente pode ver aí que na conta tem catalisador de grau 4 cósmico, né? Eu já tô com 3 aí. Eu tô esperando aí receber alguma premiação boa, né? Uma joia do despertar pra jogar no meu Thor. Acho que valeria muito a pena. Catalisador. Mutante de grau 4, no caso, né? Um mutante. Tô com 2 aqui, tá meio aqui na meiuca, quase na meiuca aqui, né? Pra conseguir o terceiro. O científico. Aqui eu tô com 2 também. E tal. O místico. Tá faltando bem pouquinho pra ter, né? Catalisador de habilidade também tem 2. Tá chegando até mais perto, né? Tá mais próximo do que o místico. Também tá faltando um pouquinho. E o tecnológico, né? Eu ainda não tenho nenhum, né? Mas até porque eu upei o meu Star Lord, né? Então faz sentido eu não ter nada. Eu tô com foco aqui nos meus heróis. Vou mostrar aqui pra vocês. Por enquanto, Mostrar só... Tá aqui, os de 4 aqui, né? Temos a Vampira, Pantera Negra, né? Como tava no perfil. Aí o Tron, o Motoqueiro Fantasma. Né? O Electro. Deixa eu pegar pelo menos os 5 primeiros, né? Mostrar pra vocês Em que posição tá, né? Em que nível tá. Aqui tá nível 20. Consegui duplicar a Vampira uma vez. Tá? Despertou a habilidade dela de absorção psíquica. Cara, ela é muito boa. Gosto muito de usar ela em missão principal e tal. Tá sendo bastante útil aí na missão de história. Ah, o Pantera Negra. Também ele... Ele tá sendo importante pra mim mais pra guerra, né? Utilizar ele aí na defesa. Principalmente por conta do... Daquele escudo reflexivo. Dos infernos. Não gosto. Quando eu jogo contra ele, né? Quem é que gosta, né? Mas... É muito bom ter ele na equipe. Né? Tá nível 49. Tá aí na meiuca. Deixa eu ver aqui também. O Ultron. O Ultron também é outro cara sensacional. Né? Pra mim seria... Eu tô em dúvida, né? De subir ou ele, né? O próximo tecnológico. Se eu subo ele ou se eu subo o Visão, né? Que eu tenho. Ele tá aqui. Nível 68. Show de bola também. É... O Motoqueiro Fantasma. Vocês podem ver aí que é um de cada classe mesmo. Eu gosto de ter heróis bem diversificados e tal. Né? Eu peguei... Eu acho que eu... Despertei ele. Naquele... Naquela atualização que teve, né? Que nerfaram... A Feiticeira, o Doutor Estranho e tal. E aí acabando eu alguns... Algumas pedras aí do... Despertar. Joguei nele. Né? Ele é muito bom. Infelizmente eu não joguei nenhuma pedra característica nele, né? Porque eu tô... Joga na... Na bruxa, né? E por fim o Electro. Eu mostro aqui pra vocês. Eletrostática. Uso ele também muito pra guerra. Né? Ele é muito... Muito bom também. Né? Aliás, eu vou mostrar esses cinco aqui, né? Que são os cinco primeiros, mas... É... Quando eu vou lutar... Eu luto geralmente com... Esses cinco aqui. A Vampira. O Tron. Aí... O Hulk. O Star-Lord. O Hulk. O Hulk tá 99. Né? O cara... Detona muito. Ele assim. O cara... Né? Ótimo. Inclusive pra matar a magia. Né? Eu aconselho. Ela sendo o boss de guerra e tal. Ele é ótimo. Né? E aqui... O Senhor das Estrelas. Né? O Estrategista aqui. Né? Nível 31. A habilidade especial dele aqui. Né? A habilidade característica. Muito bom também. Eu vejo que a Kaban. Ela... Ela investe muito nele. Assim. Né? Ele tem um poder de... De luta muito forte. Geralmente eu dou uma variada aí pro... Pra Feiticeira Escarlate. Né? Ela é maravilhosa também. 64. Dependendo do... Do tipo de... De luta que eu vá ter. Eu utilizo ela. Aí eu utilizo também muito a Capitã. Né? Tá nível 99 também. Ela tá... Já no ponto pra subir pra 5 barra 50. Mas eu vou esperar... Chegar o Thor, né? Vou ver aí e tal. Se eu consigo terminar esse ato... Esse ato 5. Esse primeiro capítulo. Desperto o Thor. E subo ele pra 5 barra 50. Né? Deixei ele aqui 3 barra 30. Né? Porque ele sem que tá duplicado. Sem que tá com o Ragnarok ativo. Ele não... Não tem muitos diferenciais, né? Eu acho que são esses, né? No turno pra guerra. O Derry Devil pra guerra. Ataque no caso, né? O Derry Devil também tá nível 99. Gosto demais dele. Ele pra... Ele pra matar o Jaqueta. Ele é ótimo, assim. Tem um nó específico. Que o pessoal gosta, geralmente. Botar o Jaqueta Amarelo. E o Demolidor. Ele... Ele... Passa com facilidade, né? Por último. O que vale a pena mostrar aqui. É a Tempestade. A 55. Né? O nível. E... É uma campeã também que eu adoro. Jogar na AQ, por exemplo, com ela. Então, o foco pessoal seria... Basicamente, juntar esses heróis. Né? Tô colecionando esses heróis. Lógico. Se duplicar, melhor ainda. Mas... O objetivo seria esse, né? Colecionar os heróis. Fazendo arena e tal. E jogando as missões... É... De história. Tá faltando apenas essa... Essa parte aqui da história, né? O Anjo das Trevas. 63% explorado. Já finalizei alguns caminhos. Vou estar trazendo também vídeos aí pra vocês de... De como eu matei determinado campeão. Ou de... Como eu matei aí o boss e tal. Em relação a boss, esse boss aqui, né? O Arcanjo. Ele não é tão... Forte assim. Como se imagina. Ele é... Ele é bacana. Tem vários outros... São... Que são... Mais difíceis. Em caminhos até anteriores. Do próprio Atos V. É... É... Acho que acabou teve... Um certo... Uma certa pena da gente. Mas durante o caminho não. Ela arregaçou mesmo. Não é... Você tem noturno... Não é inscrito. Se inscreve. Né? O canal tá crescendo. Tô agradecendo bastante aí a atenção de vocês. A... A... O empenho de vocês de se inscrever e tal. O canal tá crescendo. De pouquinho em pouquinho. Mas... Mas tá crescendo. Eu agradeço bastante. E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Muito obrigado por tudo novamente. E... Até a próxima. Valeu.